São Paulo, 11,2 milhões de habitantes, cerca de 130 mil famílias sem moradia. No centro da cidade, há uma grande concentração de prédios ocupados irregularmente. Neles, pessoas convivem em meio à coletividade, marcada muitas vezes pela precariedade de higiene e saneamento e a escassez de mantimentos básicos para a sobrevivência. Aqui, 4 mil famílias vivem em situação irregular. Ocupação, luta, estadia, reintegração, resistência, luta, muda, rua. O mundo juntou tudo, aí falou que a gente tinha que sair, que a gente tinha que sair, que a gente tinha que sair. Agora, pra gente ir pra onde? Tem muita gente aí que passa fome, necessidade, pra pagar o aluguel. Eu já passei. O pobre também tem direito a morar no centro, não é só o rico. Também quero ter uma farmácia perdendo a casa, também quero ter um hospital, pegar o metrô. Por que eu tenho que pagar uma grana absurda pra poder ter acesso? Esses equipamentos são públicos, né? Esse dia tinha um homem aqui falando pra nós assim, vocês são invasores. Eu falei, não, nós não somos invasores. A gente apenas ocupou um espaço que tava vazio e que não tinha função associada. A gente tem horário. Aqui nós temos as três meninas que limpam o prédio. Nós temos as três meninas que trabalham no elevador e os três porteiros. E um menino que faz a manutenção. Aqui dentro nós somos em cinco coordenadores. E aí, que nem aqui, dez horas a pessoa não pode sair mais. Por quê? Porque se vai pra uma balada, alguma coisa, e acontece alguma coisa. Agora, esse ano, assim, em dezembro teve ameaça de reintegração desse prédio. Dia 8 de janeiro teve ameaça de reintegração. E aí a gente pegou, viemos aqui e ocupamos isso. Agora estamos aqui. Na nova conjuntura, o Haddad conseguiu que não tivesse a nossa reintegração. Então já vamos fazer. Hoje, até hoje, estamos fazendo sete meses de ocupação. Se o morador chegar bêbado, ele fica três dias lá fora. Ele não entra. Por quê? O bêbado, ele vai assim, ele vai querer bater na mulher, ele vai querer ser forte, né? Então ele fica três dias lá fora pra pensar se vale a pena beber. E muitos aqui dentro deixaram de beber. A droga. Se chegar aqui com droga, na hora, ele é expulso. Vemos morar na Câmara Municipal, moramos por 17 dias. Assim, fomos tratados pior do que a minhoca. Acho que a minhoca lá, em frente à Câmara, era mais bem tratada que a gente, né? Tanto assim, até pelos direitos humanos, né? Agora, esse ano, assim, em dezembro teve ameaça de reintegração desse prédio. Dia 8 de janeiro teve ameaça de reintegração. E aí a gente pegou, viemos aqui e ocupamos isso. Agora estamos aqui, na nova conjuntura, o Haddad conseguiu que, assim, que não tivesse a nossa reintegração, né? Então já vamos fazer, hoje, até hoje estamos fazendo sete meses, hoje, de ocupação. Aqui no centro é outra vida. Aqui no centro tem transporte, aqui tem emprego, aqui tem saúde, aqui tem... Ó, nossas crianças hoje estudam na Avenida Paulista. Então eles acham luxo falar lá na periferia, eu estudo na Avenida Paulista. Apegue ao luxo do prédio, e sim a luta. Por quê? É o que eu falo pra eles, a calçada é nossa, mas o prédio não. Faz quanto tempo que você trabalha aqui? Dez anos. E você conhece alguma ocupação de sem teto por aqui? Não, não conheço. Há quanto tempo que você mora aqui, em volta, por aqui? Vinte anos. E você conhece algum prédio de ocupação sem teto por aqui? Não. Você mora aqui por perto? Moro, moro sim. E você sabia que tem uma ocupação por aqui em volta? Ocupação? Onde? Moro, moro sim. Moro. Moro, moro sim. Moro, moro sim. Moro, moro sim.